Lá vem a vida, linda-lhe a mais bonita E o seu destino da gira, tem sempre ao lado do meu bem Pela asa lisbeira, alecara e na curadeira E a sorrir para a rua inteira, a cedilha dos homens Como é a tua caixa, vai vender-te mais abraço E a santa e tem cheio, cheio E o seu destino da gira, tem sempre ao lado do meu bem A nossa menina, nos homens Ela passa junto a minha esgareta E as olhas vão atrás dela Até ver o meu filho, com um ar galhado Ela quer a minha alçada E a dor do meu limonada E as pelas luzes para mim Como é a tua paça, a perdoa dos limões E as olhas vão aos meus limões No varão da minha janela Vida o meu sangue Qualquer dia a graça Vou procurar Olá! Ao vosso dia Veja aqui o estupendo Vos os filhos Voltem ao senhor E aí Ela passa na minha janela Meus olhos vão atrás dela É de ser que eu vou ao fim com o ar Ganhará a cor da minha ameaçada E venha por tudo e por nada E as prensas sonham pra mim Quando ela passa Eu pergunto os limões E só as pouxas meus lupões No verão tem minha janela Fico pensando Qualquer rio com graça No compilão Limões abraçam Limões abraçam E depois caso com ela Aplausos 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 Obrigado.